ZOMBIE APOCALYPSE Gente eu to me esqueci de falar que talvez vou começar em uma villa só pra eu entumar aqui com as novas atoriação Porque eu não sei o que lançou nessas coisas Mas provavelmente eu vou fazer uma casa afastada da villa pra não ficar morando na casa deles Então galera quando eu estiver no mundo eu volto com o vídeo Gente também eu não to com minha skin lá então vou voltar de... De Steven aqui no vídeo galera Mas eu ainda vou pegar minha skin, gente, então quando tiver minha skin eu vou arrumar aqui, gente, mas vou voltar quando tiver já tudo pronto, mas eu quero muito jogar nessa build. Galera, eu tô aqui, mano, agora eu vou olhar em volta pra ver como tem as, opa, já que, meu Deus, que eu me lembro que eu joguei uma vez aqui, que tinha um negócio ali, tinha um mapa do tesouro lá, aí quando eu fui ver tinha muitas coisas dentro, e o que que tiu ali? Ai, que merda, é, cadê, ai, gente, peraí, peraí, meu irmão tá me chamando, voltei aqui, minha mãe tava falando, gente, é, o barulho tá aqui, porque meu irmão tá vendo um vídeo ali, gente, tá, não tem, pega a barulha, peraí, é, toda a cidade, vai tá podre. Meu Deus, meu amor, eu vou tentar, pra não tentar eu buscar, né, mãe? Deixa eu ajudar aqui a plantar, né? Deixa eu arrumar aqui, que eu me lembro se eu funciona, se eu arrumar coisa nele, ele sabia. Tento que dar isso aqui, gente. É só eu pegar e Foi Deixa eu ver o que você troca Vai Vai caramba Ah, isso é bom Isso é muito bom, agora eu preciso disso Gente, é travado meu, tá? Porque o meu celular muitas vezes não suporta essas gombas Pelo menos aqui eu tô, né? Ainda não sei que temos aqui Ai, que travação Ai, cadê? Meu Deus, você tá ouvindo? Uou, nunca veio isso Deixa eu guardar isso aqui que tá podre Deixa eu arrumar isso aqui Eu pego isso aqui Ora, meu Isso aqui era pra ter vindo o céu, sério Eu tô ouvindo um barulho Boa, Carlinho Vindo Gente, eu vou ver aqui onde que tá É modificante Porque, ó, não tô sentindo fome Não, cadê? Será que é aqui? Poxa, eu acho que fica dificulte Aqui, achei Passei Que dificulte Difícil Se é survival tem que ser difícil Isso, eu não posso correr muito Não vou ficar com muita forma Dona vaca, você vai ser pronto Dá uma volta aqui, sua vaca Mano, eu sei onde tem um lugar Lá tem muita negócio E eu vou precisar de uma picareta Ô, gente Já vou aproveitar e pegar um pouco de madeira Não vou quebrar ele assim Ele diz assim Porque ele tem de boa Opa, mais batata Bem, se eu pegar e plantar algumas de novo Eu não consigo Eita Ah, peraí Isso dá pra vocês me ver Opa Ah, vou mover ele Ninguém vai matar ele Ai, era um gole Eu odeio esse cara Uma vez eu tava andando por aqui Ele me mata Cadê minha batata? Cadê minha batata? Eu vou levar a batata Eu vou levar a batata Uma agressiva Que você não pode ver Quando vem com a batata Depois eu vou levar a batata Tá caminhando a freguesia Passando E me dá pra liberar E me dá pra liberar Eita Eu acho que sou alerta de zumbi Eita, menina Entrando de novo na casa Ali Eu acho que eu falo Que eu não sei 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 Meu Deus Eu tô gostando de cenoura Eu estou gostando de cenoura Eu estou gostando de cenoura, mano Agora eu fiquei f静i Não sei Eu não gosto Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não é, assim Não sei Eu não sei O que é isso? Meu Deus, corre! Eu vou sair vazado aqui. Eu vazei daqui também. Corre, negada! Olha lá, ele me seguiu. Não. Ai, não, de novo. De novo. Meu Deus. Tá aí, finalizando. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho dele. Eu vou pegar um pouquinho dele. Eu vou pegar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho de pedra. Eu não vou usar muito minha espada de ferro, mas eu vou fazer uma de pedra também. Eu vou pegar um pouquinho de pedra. 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 Eu acho que eu me lembro que eu dormi. Ah, galera. Chegou o ponto final. Mas deixou eu ir lá pra dormir. Parar a gravação, galera. É, tá muito, muito, muito pra frente. Ai, como meio travado. Vai demorar um século. Olha lá. Não, fedeu. Não, não, não. Mas agora eu não me esqueço. Um burro de zero. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Travação. Porque não tem que quebrar. Eu não vou quebrar essa porta hoje. Fica trancada aí dentro. Para ver vocês que são. Olha o disco. E aí E aí Volte E aí E aí E aí E aí Aí Depois dessa E aí E aí é é e aí e aí Aqui Não esquece Então galera Eu gostei do segundo episódio Eu sei que eu mudei algumas coisas Galera Mas Então galera Falou